NOCTURIA! Não, até sabemos! Até sabemos! Veja bem! Veja bem! Até sabemos! Só que a gente não vai falar pra vocês porque a gente vai... Fica quieto! Vai falar no final do vídeo! Isso aí! Isso aí! Isso aí galera! Vambora! Fala um pouquinho da cerveja aí! Bom, nós já falamos a história da cervejeira Dr. Brau Muita calma pra falar da Dr. Brau Porque são especialistas São cientistas aí Que faz serviço, controlam Médicos... Bem, qualquer Receita e os processos de fabricação Acertam a água, a gente tem muito cuidado com isso Pra trazer um sabor Totalmente marcante! Dessa vez Uma Imperial Stout Com quiabo Cara! Quiabo! Aí você veja só! His Russian Imperial Stout, criada na Inglaterra, muito apreciada Nos Estados Unidos e a Dr. Brau Fez a Brasília Iperistal Que é uma planta africana Que foi trazida Junto com os escravos Na época das descobertas marítimas Foi trazida essa planta aqui pro Brasil Muito brasileira, muito utilizada na culinária brasileira Por isso eles chamam o estilo de Brasília Iperistal É pessoal, essa cerveja aqui tem que ter Entre 50 e 90 de BU Ela tá batendo aqui 11% de álcool Então, uma cerveja com o teu alcoólico bem alto, né? Então, cara, eu tô bem curioso pra ver isso daí, cara! O estilo de 8 a 12% É, então 8 a 12% de álcool, né? E 50 a 90 de BU Vamos ver, cara Vamos degustar com o meu copo.com Esse aqui é o Snifter Vamos com tudo? Ai, meu Deus do céu Nocturia 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 É até a tampinha bacana dos caras A tampinha tem a marca do Dr. Brawl Pô, os caras estão andando bem, hein? Ao visitar o consultório da Dr. Brawl Eles me indicaram a Nocturia Vamos ver Eita, rapaz, que coisa linda Olha, já vou adiantando que eu não gosto de quiaba, hein? Olha só, rapaz Eu acho que eles aproveitaram a viscosidade do quiaba Sim, sim, sim Pra dar uma modificação Cara, mas é aquilo, né, cara? Cerveja Cara, o cara que faz a cerveja e bota algum ingrediente E a gente acaba se surpreendendo, né? Vamos? Vamos lá? Caralho, que beleza Cerveja negra Linda Vamos lá Linda Saúde Saúde Saúde, rapaz Saúde, cara Rapaz Ainda estou na... Caraca, você é a cerveja, mano Vamos lá, vamos para as nossas avaliações Nosso amigo Fábio O que você achou dessa cerveja aí, cara? Bom, eu não sei... Eu não sei explicar É uma... É uma... É uma... Uma rússia em peristaltio realmente... Diferente... Diferenciada Porque... Você começou muito bem, cara Não, eu também não sei explicar Eu... Os caras me daram muito bem, mano Eu não sei... A cerveja ficou boa... Piii... Boa demais Boa demais Boa demais Tá com uma drinkability legal Apesar de ser uma rússia em peristaltio Apesar de ser uma rússia em peristaltio Não parece que tem 11% Parece que tem 6% Perigoso, hein? Perigoso, hein? E... Ela não é uma... Aquele adocicado Aquela... Aquela... Queimação do álcool Aquela coisa de... De conhaque De destilado Que realmente Tem numa... Numa... Numa rússia em peristaltio Essa aqui não tem Ela tá muito agradável de beber Tá mesmo Cara... Vai muito bem Com uma sobremesa, assim Será que a Catarina gostaria dessa? Catarina segunda? Catarina gostaria dessa Eu acho que o petit gatozinho Chocolate Caraca Caimão Meu irmão Meu irmão E... Dá pra... Dá pra consumir com a temperatura mais baixa É Porque ela vai bem Sim, sim Uma delícia essa cerveja Pô, nota 10 Renato Cara... É... É difícil explicar a cerveja Ela é boa Ela... Tem uma cerveja dessa Dificilmente ela... Ela te proporciona um... Um... Um drinkability Ela te proporciona isso Mas não é aquela também pra você pegar e... Ah, vão pro bar Vão... 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 Não, não Você pode até fazer aquele tradicional frango cuquiabo Que a sogrinha faz Que a mamãe faz Você pode comer E aí de sobremesa O Baís falou bem Frizou bem O petit gato um sorvetinho E você fecha com a nocturia Meu Deus Cara, ela mexe com as suas... Papilas... A análise sensorial Você fica assim... Cara... É impressionante Só bebendo Só bebendo Acho que... Vá... Ao... Consultório do Dr. Brown Fala que o Breja Maníaco expediu uma nocturia Que... Você será bem atendido Nota 10 Acho que o queijinho rockform é muito bem com ela Queijo bem temperado Aquele queijo amarelo bem... Bastante gordura Acho que ela vai ficar... Sensacional É rapaz Ó... A minha variação pra cerveja cara Não tem... O que falar dela É engraçado que você... Quando você mexe no copo aqui Você vê a viscosidade dela Eu acho que é... É predominante do próprio quiabo Que é... Que tem a barba do quiabo né Então... Até quando você bebe a cerveja Você sente... Eu tenho um gostinho bem... Lá no fundo do quiabo Né? Bem frisado É... Porque... Porque pra você... Ah... Eu não gosto de quiabo Ah... Não tem nada a ver Eu não gosto Eu achei a cerveja sensacional Cara... Eu vou declarar aqui cara Agora... Eu agora virei fã dessa marca Pô... Os caras mandam bem na cerveja A cerveja sensacional Os caras tem o cuidado De ter uma história da cerveja Que isso é muito maneiro também E também... Tem... A parte artística né? Da... Da garrafa Bem maneiro Então minha nota é 10 Agora... Rapidinho aqui pra finalizar o vídeo Quem descobrir E botar aqui primeiro O que que a Nocturia Vai ganhar O lindo boné Da Dr. Brown Beleza? Então... Pessoal... Nossos anunciantes aí... Meucopo.com Não deixa de seguir eles Comprar copo Seu copo ideal pra beber cerveja Giftco.com.br Pra esses luminosos Se você quiser enfeitar a casa Sempre tem uma... Sua área de churrasco Exatamente Sua sala Pô... Então se for dirigir Não beba E se for beber Chama a gente Chama a gente Dr. Brown É... Grande Minas Um abraço Viral Música Taia... Ele Vegan